Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Atros, o Lanterna Vermelho. Atrócitos surgiu na revista Green Lantern Vol. 4, nº 25, mas sua história de origem só seria contada na revista Green Lantern Vol. 4, nº 29, e, posteriormente, é expandida na revista Red Lanterns, nº 0. A história de Atros começa quando o cientista Crona reprograma os sistemas centrais da primeira tropa policial intergaláctica dos Guardiões do Universo, os poderosos Caçadores Cósmicos, ordenando que eles massacrassem totalmente a vida no planeta Riot, localizado no setor 666. Sendo assim, bilhões de vidas foram ceifadas em uma brutal carnificina, com uma família inteira de Atros, que sozinho teve que lutar pela sua sobrevivência contra os poderosos policiais robóticos. Perdendo sua família, nosso personagem abandonaria completamente a sua esperança em dias melhores, e passaria a ser movido por um único sentimento, raiva. Logo, a notícia que havia um sobrevivente no planeta Riot que estava lutando contra os Caçadores sozinho chegou aos ouvidos de outros alienígenas, que decidiram ir até o planeta para convocar o nosso personagem a se juntar ao seu propósito e liberar toda a sua raiva para conseguir vingança contra os Guardiões do Universo, aqueles que acreditavam terem ordenado a escarnificina contra o setor 666. Dessa forma, surgiria o Império das Lágrimas, um grupo terrorista formado pelas cinco inversões, e realizava diversos ataques contra a tropa dos Caçadores. Buscando aumentar o seu poder, Atros fingiria estar apaixonado por uma membra de seu grupo para que ela lhe ensinasse um novo dom, a Profecia do Sangue, um ritual que permitia que o nosso personagem pudesse prever o futuro. Aprendendo as regras, Atros sequestra um Guardião do Universo e o assassina com extrema crueldade, usando seu sangue para obter a sua primeira revelação do futuro. Para conseguir derrotar os Guardiões do Universo e vingar a sua família, o nosso personagem deveria matar os seus aliados no planeta Smalt. Mas, após séculos de uma incansável luta, as cinco inversões seriam capturadas pelos Guardiões do Universo e aprisionadas no planeta Smalt. Eventualmente, uma nave cairia nesse planeta e libertaria Atros, que usaria alguns componentes da nave para escapar. Buscando vestígio de algum sobrevivente, o Lanternab em Sur vai até Smalt, e consegue resgatar o único sobrevivente da colisão, um bebê. Depois, ele acaba conhecendo as outras quatro inversões que revelam o seu futuro. Abinsur morreria quando seu anel falhasse no momento em que ele mais precisasse. Ignorando a visão, Abinsur vai atrás de Atros e consegue capturá-lo quando escuta do terrorista a mesma visão sobre seu futuro. Temendo que a previsão fosse de fato verdadeira, o herói é tomado pelo medo, e assim, o seu anel acaba falhando, libertando o nosso vilão de hoje, que ataca com brutalidade o Lanterna e escapa. Prestes a morrer, Abinsur escolhe o seu sucessor, o piloto Hal Jordan da Terra. Esse anel pertencia a Abinsur. Até que eu matei com minhas mãos. Uma coisa que vamos acertar aqui e agora. Fugindo por nosso planeta, Atros entrega um item para o humano, para que no futuro, ele pudesse trazer a noite mais densa, e assim, destruir os guardiões do universo. Felizmente, após uma intensa luta, o Atrócito seria derrotado pelo novo Lanterna Verde, e por Sinestro, sendo posteriormente levado até o planeta Esmalte. Entretanto, ao retornar ao planeta flamejante, Atros decidiu cumprir a sua visão, se libertando, e assassinando todas as outras quatro inversões com suas próprias mãos. Por conta desse ato de imensa raiva, fúria e brutalidade, a Lanterna Vermelha acaba surgindo em Esmalte, e transforma Atros em Atrócitos, o primeiro Lanterna Vermelho, que criaria sua própria tropa, para finalmente se vingar dos guardiões do universo. Reunindo membros por cada setor do universo, a tropa dos Lanternas Vermelhos logo ganhou forma, se tornando uma poderosa força militar, conseguindo sequestrar o líder da tropa Sinestro, e o Lanterna Verde do setor 2814, Hal Jordan. Mais logo, a tropa Sinestro apareceria e libertaria seu líder, iniciando uma luta contra os Lanternas Vermelhos. De repente, Sinestro assassina a antiga Lanterna Verde Lyra, e esse cruel ato, fez com que o coração de Jordan fosse movido pela força da raiva, transformando o antigo Lanterna Verde, em um Lanterna Vermelho. Felizmente, Hal voltaria ao normal quando o Lanterna Azul Santo Andarilho, o entregasse um Anel do Poder Azul, e assim, com três Anéis do Poder, Jordan consegue derrotar Atrócitos. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar! Eventualmente, Atrócitos desceria de ser um inimigo, se tornando até mesmo um aliado da tropa dos Lanternas Verdes, durante a noite mais densa, quando descobriu que o culpado pelo massacre do assessor 666 foi o cientista malthusiano Crona. Jurando matá-lo e conseguir sua vingança, Atrócitos é interrompido por um rompante de poder de Hal Jordan, que mata Crona com seu Anel do Poder. Sendo um dos vilões mais poderosos do universo do DC Comics, Atrócitos pode fazer o que desejar com seu Anel, lhes rajadas de energia, escudos de proteção, poder voar, ou criar literalmente qualquer coisa que a sua mente desejar. Além disso, o Anel do Poder Vermelho também pode descarregar com imensa facilidade o Anel da Tropa dos Lanternas Verdes. Aparecendo em algumas mídias, Atrócitos está presente no desenho Lanterna Verde, a série animada no jogo baiago Batman 3, além de Gotham, como um personagem jogável. Também está presente como um dos lutadores no jogo Injustice 2. Mas e você, jovem herói? Você é um fã do Atrócitos, o Lanterna Vermelho? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje, Escaraplast! Eu já fiz outros vídeos sobre os Lanternas Vermelhos, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Vamos lá. Tchau! Tchau.